E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso humilde canal. Quem você fala é o Italo e esse vídeo que eu trago para vocês está muito legal. Então logo diante de mão, deixe seu like e se inscreva aqui no canal, porque isso nos ajuda bastante e nos motiva a trazer conteúdo de qualidade para vocês. Aqui no nosso humilde Instagram, que se chama O Misturando Channel, é só vocês digitarem no Instagram e venho aqui nessa imagem, que é a sorteio oficial do Xiaomi Redmi Note 9S, um celular incrível. É um sorteio rico de apenas R$15,00. Não perca tempo, pessoal. Não é todos os dias que você tem a possibilidade de ganhar um celular como esse e também um celular como o Xiaomi Redmi Note 8, que é um sorteio já gratuito para vocês, em comemoração aos 200 mil inscritos. Então, sem enrolação, vamos para o que interessa no momento. Então, após a pandemia, a pandemia que nós estamos vivendo ainda nesses dias, os beneficiários do auxílio emergencial terão renda mensal. Aí, então, mas como assim? Nós vamos ver aqui, nessa matéria que saiu agora há pouco, inclusive a mesma se encontra na descrição. Eu fiz um canal aí que se chama Mixer, ele também vai estar na descrição, para vocês acompanharem as nossas opiniões sobre alguns determinados assuntos que nós não falamos aqui. Então, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou nesta terça-feira, dia 9, que o governo federal criará um programa de renda mínima permanente, assim, né, como também o Bolsa Família. Inclusive, o Bolsa Família passará por algumas mudanças e a gente vai trazer essas notícias aqui para vocês, tá bem? Então, o ministro disse ainda que será criado um programa para geração de empregos formais com a retomada do projeto Carteira Verde e Amarela. Entre aspas, ele disse o seguinte, ó. Aprendemos durante toda essa crise que havia 38 milhões de brasileiros invisíveis e que também merecem ser incluídos no mercado de trabalho. Fecha aspas. E essas palavras foi dele durante uma reunião ministerial coordenada pelo presidente Jair Bolsonaro. É bom a gente sempre frisar isso aqui, porque nós vemos que muita gente está metendo a boca aí no governo. Nós não vamos defender lado, não estamos aqui para defender Bolsonaro ou nenhum desses governantes. Porém, a verdade tem que ser dita. Eles estão tentando achar uma forma aí de pagar as pessoas, inclusive a benefício delas, e sim fazer com que a economia do Brasil esteja um pouco mais estabilizada. Ah, então, mas o que é esse Renda Brasil? Então, de acordo com o ministro, haverá unificação de vários programas sociais para a criação do Renda Brasil, que deve incluir os 38 milhões de beneficiários do auxílio emergencial e três parcelas de R$ 600, pagam em razão da pandemia do coronavírus. Então, esse programa é para quem realmente necessita e quem é incluso aqui nesse programa do auxílio emergencial. Não vai ser bagunçado como a gente tem visto aí nos últimos dias e como muitas pessoas foram beneficiadas de um benefício que não cabia a elas. Já o programa Carteira Verde e Amarela, né? O governo pretende flexibilizar direitos trabalhistas como forma de facilitar novas contratações. Há regimes onde tem muitos direitos e pouquíssimos empregos e há 40 milhões de brasileiros ainda andando pelas ruas sem carteira assinada. Só que agora nós sabemos quem eles são e vamos formalizar esse pessoal todo, ressaltou o ministro Paulo Guedes. Então, com base nesse estudo de causa, com base também no estudo de quem receberia o benefício do auxílio emergencial, foi constatado que cerca de 40 milhões de pessoas são informais e não têm carteira assinada. Então, esse programa vai ser feito exclusivamente para essas pessoas, tudo bem, pessoal? É uma notícia muito boa, inclusive se você não tem um emprego fixo, você com certeza deve erguer as mãos do céu e agradecer a Deus. E é como eu já falei, pessoal, a matéria vai estar na descrição para vocês acompanharem detalhadamente o nosso segundo canal, onde a gente vai dar opiniões próprias, porque aqui nós somos um canal informativo e não de opinião, e lá a gente vai falar mais a respeito desses temas tão abrangentes, ok? Espero que vocês tenham gostado, se inscreva aqui no nosso vídeo de canal, porque a sua participação aqui é muito importante para nós. e não se esqueça também de participar dos sorteios. Tamo junto, fiquem com Deus e tchau!